Esse filho está em São Paulo e gravou um vídeo, ele testou positivo para a Covid. Na verdade, ele fez três testes, dois deles negativaram, um deu positivo e ele está cumprindo o quarentena. Meus amigos, recebi hoje um exame que eu fiz dando positivo coronavírus e dois negativos. Mas conversando com o meu médico, ele disse que eu tenho que ficar dez dias isolado. E é isso que vai acontecer. Peço aos amigos, às amigas deputados, que continuem o trabalho na Assembleia, às sessões, às votações. E confio em Deus, que em breve estaremos juntos, nos abraçando. Felicidades para todos. Bem, o deputado fez alguns exames que os que saíram rapidamente deram negativo, mas ele está aguardando exames específicos que ainda não tiveram o seu resultado pronto. Enquanto isso, ele fica na quarentena em São Paulo e não vai participar amanhã da sessão que vai reelegê-lo presidente da Assembleia. É assim, Sábia? Exatamente. Eu até conversei hoje com o deputado Marcos Aurélio, filho do Temístico, sobre a possibilidade dele receber um resultado, uma contraprova e poder participar dessa sessão. Mas, assim, é uma chance mínima. De fato, o deputado está isolado. Ele não tem nenhum sintoma. Tomografia zero. Todos os exames, como você falou, Amadeu, de fato, atestam, nesse momento, a saúde física do deputado, no sentido de não estar com nenhum tipo de mal-estar. Mas, até o comentário do próprio filho do deputado, ele brincou e disse que o deputado tem visto que é o recordista de exame, porque faz exame toda semana, mais de um exame para a Covid, e no mesmo dia fez três exames, um dos exames, de fato, apontou a Covid. E precisa esclarecer. E a gente até lembra que o vereador João Valencar passou pela mesma situação. Fez vários exames, um deles deu positivo, teve que fazer contraprova, e realmente faz parte. E isso prova que a face shield, a máscara, todo o cuidado que o deputado teve, deu resultado, né? Porque há muito tempo a gente vê ele na campanha, em aglomeração, porque é inevitável na campanha isso aconteceu. E caso tenha pego, que a gente ainda não tenha confirmado a oficial, foi só nesse finalzinho, realmente, no final do ano. É, e lembrando o seguinte, tem a imagem dele aí, nessa gravação, ele está utilizando aí o Darth Vader, correto? Mas, é preciso admitir que no dia lá da vitória, no domingo, na nossa transmissão, o Marcelo Castro manteve. Mas, o temista que estava tão feliz que tirou a face shield. Lembra disso, Ari? Lembro que você viu na hora e fez o comentário imediatamente. Ari, Ari, ele está sem a face shield. Ele disse, olha, se empolgou, ele se empolgou, estava de máscara. Segundo a OMS, a máscara já é suficiente para evitar em 95%, mas, a face shield, que o Marcelo não abriu mão, pode ter feito essa diferença aí. Aliás, o Marcelo, eu conversei com ele e disse, não só eu não tirei a face shield, como eu xeringuei álcool em todo mundo, e realmente é fato, nós vimos, e também eu fui embora rápido. Ele disse que não demorou lá, não. Ah, então é por isso, Amadeu. Deve ser por isso que teve vereador que, ao invés de aparar o álcool do Marcelo Castro na mão, aparou com a boca e depois ficou daquele jeito lá no palanque, será? É, Tari, o Joaquim do Arroz estava chorando. Não, não estou falando dele, não estou falando dele. Você disse que o vereador Joaquim do Arroz estava chorando. Falei isso. Por causa do álcool na rinda. Joga aqui, Marcelo. Aliás, por falar em Marcelo Castro, vamos ver as contas de Marcelo Castro? Quem ganhou, quem perdeu, as impressões dele para 22. Segundo Marcelo Castro, essa eleição, e é verdade, foi o pontapé inicial da sucessão estadual. E ele fez um balanço positivo para o governo, ou seja, para os partidos que compõem a base do governo. Os cálculos de Marcelo Castro e as impressões dele sobre a corrida pelo Carmeiro.